Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Pra mim Sei que você vai seguir Mas eu não vou desistir Eu espero que você se entregue neste amor Sei que você vai seguir Mesmo com a dor Vai lembrar de mim Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Quando eu me perco em suas memórias Quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Pra mim Pra mim Não acabou Pra mim Não acabou Não acabou Não acabou Mediân您 Isso vai ser